Fala galera, mais um último canal para vocês, e hoje gente, moral, eu não sei o que eu vou fazer, o que que eu posso fazer? Hum, será se eu pausar o vídeo, fica? Se não, eu tenho uma ideia, ele fica lá, o que será? Acorda mesmo, vou passar o trollagem, o que será? Tchau. 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 Gente, o que que eu posso fazer? Vou jogar com a cara dele. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 era esse joguinho gente eu só to fazendo isso para descobrir eu só to fazendo isso para descobrir eu só to fazendo isso para descobrir ele vai quitar o Pilato mas não liga gente por favor eu tenho um monte a Rayana aqui então esse foi o vídeo gente deixa muito like e se inscreva no canal e deixa um like e se inscreva no canal e comenta aí o que você achou desse vídeo tá e e tem algumas pessoas estão falando para mim gravar vídeo de lá na minha escola Kaique ela falou para mim gravar vídeo para do Fairfair para pegar meu nome meu nome é Gabri Fu só não Gabri Fu só tá e esse foi o vídeo e tchau 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 tchau